A CIDADE NO BRASIL Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Hoje em dia, hoje em dia, eu estou com o meu balan Eu me chamo de taxa, eu quero ver com o meu casco Vem com o meu barulho, quando eu estou com a voz Quando eu venho em graça, quando eu venho em torno Eu vejo eu dentro, eu não quero fazer nada, não quero Estar no meu lugar, eu vejo e deslizando Ai ai ai, coragem a pique Em ninho, cazam, cazam, cazam mozbo Ai ai ai, coragem a pique Em ninho, cazam, cazam, cazam mozbo Agora, eles estão vendo agora Agora, eu não me deixo de dar Agora, eu sou que eu estou com o tempo Eu estou com o tempo, eu estou com o tempo Eu vou tudo em que eu quero Tchau, tchau.